Não, pode vir, agora já acabou tudo. É, Mãe, vai vir! Ah, que! Aí se enganhou! Pega essa menina aqui! Ó, Padinha, ovo que é bonito aí dentro! Ah, ali, ó! Fala a intenção, Mãe! Ah, Padinha, é verdade? Ah, aqui, Padinha! Pode vir aqui pela frente da pontadinha com uma unha, ó, assim, ó. É, Padinha! Viu uma pantera, Padinha? Vai naquela cadeira, Viana! Vai entrar em cima! Ai, boa tarde da senhora! Vai,olicu! Vai,煩! Vai,olicu! Ai, com? Vai,com? É que está? Ai, ai, евéi... Ñaink! Ai, com? Vai,com? É que está? Ai, boa tarde da senhora! Amém. 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 Amém.